Uma ótima noite a todos vocês, hoje é sexta-feira, o dia mais aguardado da semana e olha só, estamos a dois dias das eleições 2018, pois é, está logo aí. Aliás, passou muito rápido. E em nossos estúdios da TV Mais, eu recebo hoje na Guardiã da Notícia, interviu, ou seja, o nosso formato de entrevistas, ele que é sociólogo e professor de metodologia de pesquisas da Universidade de São Caetano do Sul. Seja muito bem-vindo em nossos estúdios, o professor Antônio Gil. Boa noite, muito obrigado, agradeço o convite para estar aqui. Vou te chamar de Gil, então, para ser um bate-papo. É bem mais simples, é uma sílaba só, não custa nada. Hoje foi pautado no cenário nacional, então, que 69% da população do Brasil prefere a democracia. O senhor acompanhou? Acompanhei, sim, vi os resultados da última pesquisa e achei muito interessante, porque no momento em que muito se fala de ameaça à democracia, a população desejando a democracia, isso é muito interessante, muito bom, muito agradável. Professor, o que é democracia para você? Bom, democracia, pela própria definição, é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Então, democracia é aquele regime em que as pessoas sentem que se sentem como cidadãs, sentem que têm direito a exercer os seus direitos básicos, aqueles direitos chamados inalienáveis, o direito à vida, à liberdade, à procura da felicidade, como aparece numa das declarações mais importantes dos Estados Unidos, que pode ser considerado como um elemento importante para definir o que é democracia. O senhor é professor de metodologia de pesquisas da Universidade de São Caetano do Sul. Quais são esses formatos de metodologias utilizados? Esse tipo de pesquisa é o que se denomina survey, é o tipo de levantamento, levantamento de campo, onde se tem um determinado universo, que no caso é constituído pelos eleitores do país, ou do Estado, ou do município, e seleciona-se uma amostra, e espera-se que essa amostra seja proforcional e representativa do universo. Ou seja, seria impossível pesquisar os milhões e milhões de eleitores. Então, seleciona-se uma amostra, bem menor, no caso, a maioria dessas pesquisas tem por volta de 3 mil elementos, e esses 3 mil elementos possibilitam representar o universo com certa margem de erro, como as próprias pesquisas definem, geralmente a margem de 2, 3% a mais ou a menos. Agora, nós tivemos um crescimento significativo da direita, aliás, da extrema direita aqui no Brasil. Qual é o significado da ascensão de um candidato de direita? O fenômeno da direitização é um fenômeno nacional. Isso tem ocorrido em escala maior nos países da Europa e também nos Estados Unidos. Nos países europeus, o que se verifica? Depois de décadas e décadas de governos essencialmente social-democratas, tivemos a ascensão da direita. E hoje os partidos de direita fazem parte de coalizão em mais de 10 países da Europa. Inclusive, em países nórdicos, aqueles países onde tradicionalmente se estabeleceu como base o estado do bem-estar social. Aqueles partidos sociais-democratas que pontificavam com muita tranquilidade ao longo de décadas e agora estão sendo solicitados a compartilhar o poder com os candidatos de direita, com os partidos de direita. E você poderia explicar para a gente esse fenômeno? Por que o mundo está passando por essa transformação? O senhor citou a Europa, países nórdicos, o Brasil também está passando por um processo de mudança. Aliás, eu acho que essas eleições serão pautadas nessa mudança. Sim, a crise econômica de 2008, que afetou os Estados Unidos de forma significativa, tendo sido considerada como a mais importante crise desde a crise de 1930, essa crise afetou bastante os Estados Unidos e, consequentemente, a Europa. E, em decorrência dessa crise, os países europeus passaram a ter muitos problemas. O caso da Grécia, o problema da Finlândia, o problema da Itália. O problema da Grécia não foi com os liberalistas que assumiram o poder? Não, a rigor, o que aconteceu na Grécia é que, durante muito tempo, regimes populistas assumiram o poder e o que provocaram benefícios da população, mas com excessivos gastos. E durante muito tempo foi impossível suportar. Agora, a partir de um determinado momento, aí a situação se tornou muito mais difícil, o déficit público se elevou, a Previdência entrou em colapso, as aposentadorias passaram a representar um peso bastante forte para o Estado e, em decorrência disso, partidos de esquerda assumiram o poder. Mas, posteriormente, em decorrência de outras situações, como, por exemplo, a crise nos países africanos, também naqueles outros países, vitimados pela guerra, levaram à imigração, à migração para os países da Europa. Então, o que ocorreu? Aquelas populações da Europa começaram a sentir a ameaça dos novos migrantes, já que eles viriam para fazer o quê? Retirar os seus cargos, os seus empregos, os seus benefícios. Então, passou a haver, nesses países da Europa, um sentimento de certo horror, ou de, pelo menos, certa antipatia para alguns migrantes. E isso fez com que partidos populistas e candidatos populistas decidiram, então, adotar posturas contrárias à migração. E, com isso, receberam bastante apoio. Daí, então, a presença de partidos de direita em boa parte dos países da Europa, inclusive na Itália. Na Itália, hoje, ele é governado por uma colisão de centro-direita. Trazendo para o nosso cenário nacional, para o Brasil, você disse que citou exemplos como a Grécia, que foi governada por muito tempo por partidos populistas e que inflou os gastos públicos e que chegou uma hora que o país acabou não suportando mais. Você acredita que o Brasil está passando pelo mesmo momento, pelo mesmo problema? É, a situação que nós temos é bem clara. Nós não temos como suportar o déficit decorrente da Previdência. O que nós temos, a Previdência, tende a entrar em colapso, se não forem tomadas medidas. E, mesmo tomando medidas, a situação não é fácil, porque existe o direito adquirido e não há como retirar esses direitos. Não há como diminuir, pelo menos no momento, os benefícios trazidos para aqueles que se aposentam, sobretudo para aquelas camadas privilegiadas do poder público, para algumas carreiras do poder público que inflam realmente a Previdência. Precisaria ser feita, então, uma reforma da máquina pública? Sim, sem dúvida, nós temos necessidade da reforma previdenciária, da reforma política, da reforma do Estado, muitas reformas. Mas uma reforma que realmente aconteça, não uma reforma fake. De fato, que ela realmente exista. Agora, as reformas, várias reformas foram feitas. Podemos até lembrar que o próprio governo Fernando Henrique e o próprio governo Lula fizeram, conseguiram alguma coisa, mas para o muito que falta fazer, isso foi impossível. Mesmo nós tivemos a tentativa mais recente de eliminação do fator previdenciário, que foi ainda proposto pela presidente Dilma e não conseguiu. Então, nós percebemos que os governos anteriores tiveram muita dificuldade para poder vender essa ideia de que a Previdência precisa ser reformada. Você acredita que existe um lobby interno no Congresso Nacional, uma pressão também popular e, por isso, os presidentes não conseguem implementar essas reformas? Sim, e é muito difícil para qualquer candidato a um cargo eletivo dizer que ele irá votar contra a Previdência. Porque o que significa isso? Dizer à população, eu vou votar contra os benefícios para você. É uma medida impopular. Impopular, altamente impopular. E sem contar que há candidatos de diferentes partidos que vêm se elegendo há muito tempo graças ao voto dos aposentados. Eu sei bem quem é. Essa ascensão do Bolsonaro significa a rejeição da velha política. O Bolsonaro começou a sua campanha já estabilizada. Ele estava com 14%, subiu para 17%, pulou para 23%, subiu para 32% e agora hoje saiu uma pesquisa do Datafolha pela manhã. E ele está com 35%, com uma margem de erro para menos 2% ou mais 2%, ou seja, praticamente com 40%. Essa ascensão do fenômeno Bolsonaro, o senhor acredita que seja decorrente a rejeição então da velha política? A população está cansada do que nós tivemos aí nos últimos anos? Sim, de fato a população sente essa exaustão em relação à velha política e mais recentemente em virtude das denúncias de falcatruas, de roubos, de desvios, do uso indevido das verbas públicas e isso fez com que a população passasse a desconfiar dos políticos. E a classe política tem hoje pouco apoio da população. A classe política é mal vista pela população. Se nós procuramos verificar quais as instituições que são mais aceitas, os políticos hoje são muito mal vistos. E o que ocorre então é a ideia de considerar que os políticos são indesejáveis, que eles foram responsáveis por esse estado de coisas. E nós temos na história alguns elementos bem interessantes. Veja, quando na Itália nós tivemos o advento do fascismo, foi exatamente por conta disso. Os italianos estavam fartos da política porque viam os políticos envolvidos em atos indignos, viu os políticos desinteressados em relação aos interesses da população. E então Mussolini naquele momento o que fez? Procurou fazer a crítica àquela velha política, aos políticos. E então com isso nós tivemos o advento do fascismo. O fascismo como sendo uma proposta de crítica daquelas instituições. E o que fez Mussolini? Mussolini procurou dizer que nós precisávamos reformar a Itália. E com isso então deu origem ao regime fascista na Itália, que depois então derivou para outros países também. E o fascismo tornou-se um elemento importante na história. Então nós tivemos vários e ainda hoje nós temos muitas medidas adotadas por candidatos populistas que são caracterizadas como fascismo. E aí o que vem? A crítica ao que é tradicional. E ao que é tradicional vem a crítica às novas posturas, inclusive posturas familiares, posturas de comportamento humano, de comportamento sexual. E aí também os fascistas o que tendem a fazer? Tendem a capitalizar os votos contra os direitos, direitos de mulheres, direitos daquelas pessoas que têm orientação sexual diversa. Então esse é um dos grandes problemas do fascismo. O Bolsonaro disse que vai governar para as maiorias. E é um posicionamento que ele vem tomando e é um sentimento da população. Você vê que o voto dele é muito direcionado. As pessoas que acreditam que o Bolsonaro será o presidente do país têm esse posicionamento de extrema direita. Por que esse sentimento? É, o sentimento interessante que durante muito tempo o conceito de direita era um conceito muito deselegante. Poucos eram os políticos que se definiam como de direita. Definiam-se como de centro, de centro-esquerda. Temos muitos ainda aqui no nosso país. Muitos ainda. Agora, hoje o que acontece? Ser de direita não é mais um palavrão. Ser de direita é perfeitamente aceitável. Do ponto de vista, tanto que nós temos alguns partidos que se apresentam rigorosamente como partido de direita. Vejo, no caso, o Partido Novo. O seu candidato a presidente e os seus vários candidatos a governador indicam claramente que são candidatos que expostam ideias do direito. Direito no sentido mais econômico, de liberalismo econômico. Eles são totalmente liberalistas. Eu acredito que o Partido Novo surgiu, né, numa gama ali, veio do Rio de Janeiro, acompanhei até a criação desse partido, inclusive aqui no Grande ABC Paulista. Mas é um posicionamento diferente dos partidos de extrema direita. Sim, sem dúvida. É um partido liberalista. Liberal, exatamente. Liberal do ponto de vista econômico. O que os liberais almejam? Um Estado mínimo, em que o Estado intervenha o mínimo possível na economia, que dê ampla liberdade aos agentes econômicos. Mas isso... Admitindo que o Estado, o mercado por si só, teria um poder de regulamentação muito mais efetivo do que o do Estado. É um pensamento muito avançado, muito para frente. Você acha que emplacaria o liberalismo aqui no Brasil? Seria muito difícil, porque nós temos, somos ainda muito dependentes do Estado. Veja, o Estado ainda é fator importante na determinação do que nós somos. E o Estado tem um peso muito maior do que tem em outros países, como os Estados Unidos. Então, nós dependemos do Estado. Agora, a ideia do Estado mínimo ou do Estado diminuir o tamanho do Estado é uma ideia que parece bem evidente. Mesmo os setores de esquerda aceitam que o Estado não pode mais ter essa característica. O Estado deve ser um Estado de bem-estar social, mas não caberia ao Estado a produção, a deter os meios de produção. Então, nesse sentido... Privatizariam as empresas. A ideia de privatização é uma ideia que está presente na agenda de candidatos, até mesmo reformistas. Bom, basta lembrar que o presidente Fernando Henrique, que não poderia ser considerado efetivamente um liberal, mas que ao longo do seu governo é que desenvolveu as medidas privatizantes mais efetivas. Sim, o PSDB tem um histórico, né? Tem um histórico, sim. Diferente do Partido dos Trabalhadores. Muito diferente. O Partido dos Trabalhadores nunca foi um partido cujo ideário sempre foi contrário ao ideário liberal. Liberal no sentido econômico. Eles são socialistas, né? Os programas sociais do Partido dos Trabalhadores, eles foram vistos no mundo todo. Tem alguns programas que são até bem-sucedidos. Sim, sim. Mas é justamente essa briga de extrema-direita e extrema-esquerda que começou a ser pautada agora nestas eleições. Como é que você enxerga isso? É interessante porque o Partido Social Democrata, o PSDB, é um partido que foi, quando foi constituído, foi constituído como partido de centro-esquerda. Tanto que ele foi uma cisão do PMDB. E o PMDB permaneceu, digamos, a sua vertente mais direitista. E a vertente mais esquerdista passou a ser do PSDB. Mas, ao longo do processo, o PSDB passou por um processo de direitização também. Houve as alianças com outros partidos, inicialmente com o DEM, que na época era o PFL, depois com o Partido Progressista. Era Arena. Arena, sim. Arena virou PFL. Arena, PFL. Ali, depois, se transformou-se no DEM, no DEM. Professor Gil, olha, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Você não sai daí não, que daqui a pouquinho tem mais a Guardiã da Notícia aqui no canal 27 da NET ou 527. E você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. De volta aqui na TV mais ABC, a Guardiã da Notícia interviu. Hoje aqui em nossos estúdios, o professor Antônio Gil. Ele que é sociólogo e também professor de metodologia de pesquisas da Universidade de São Caetano do Sul. No bloco anterior, falávamos sobre... Aliás, discutimos a história da política, praticamente. A gente estava falando do PFL, que era o antigo Partido Arena. Eu lembro até que um dos grandes nomes era o Afif, Domingos, que aliás, hoje ainda faz parte da Associação Comercial de São Paulo. E deve estar no PSD. O PFL virou Democratas. Uma parte do Democratas se separou, que foi recentemente. O Rodrigo Garcia ficou com o DEM. E o Kassab, na época que deixou a Prefeitura de São Paulo, então fundou o PSD. Esses partidos são de centro-direita? Eu diria que são partidos de centro-direita. Diria que dentro desse espectro, eles têm o próprio Afif Domingos. É o que se pode chamar de um liberal, rigorosamente. Eu poderia até dizer que ele sempre foi alguém de direita. E sem vergonha de dizer, porque sempre, efetivamente, foi alguém que teve sempre a sua conduta pautada pelos ideais da liberdade econômica. Da liberdade aos agentes econômicos. E o desejo de que, mediante o empreendedorismo, é que se poderia promover a ascensão daquelas classes menos favorecidas. Agora, se o caso, se o Bolsonaro for eleito, quais serão os maiores desafios que ele vai enfrentar? A gente vem de algumas gestões que governam, sim, não só para as minorias, para todo mundo, mas que valorizam as minorias. O que será que vai acontecer com essa parcela da população? Bom, primeiramente, o Bolsonaro, se eleito, deverá buscar aliados, para que ele possa ter no Congresso os seus apoiadores. E o que é interessante, o Bolsonaro pertence a um partido que é minúsculo. Nós tivemos uma experiência interessante também. O presidente Collor, também, quando foi eleito, foi para um partido minúsculo. E não conseguiu governar. Não, não, teve muita dificuldade. Mas, ainda, porque o presidente Collor era alguém autoritário e alguém, também, muito convencido de sua competência. E, de fato, era um homem de comunicação, era alguém vinculado à TV, inclusive, proprietário de... Emissoras, né? Emissoras de TV. E alguém que tinha a crença, ele tinha uma boa figura e conseguia convencer as pessoas com relação ao seu ideário. E ele teve muita dificuldade porque não conseguiu, efetivamente, formar uma maioria que o apoiasse. Agora, parece-me que o Bolsonaro não terá essa dificuldade. Por quê? Porque nós estamos verificando que, ainda antes do primeiro turno, já está ocorrendo um processo de bolsonarização. Vemos o que aconteceu, por exemplo, agora. Os dois candidatos ao governo do Estado, que estão mais bem colocados na pesquisa, o candidato Dori e o Skaff, já definiram se que iriam apoiar o Bolsonaro no segundo turno. Inclusive, já mudaram o discurso e estão com o discurso totalmente voltado para a segurança pública. Exatamente. Uma agenda totalmente pautada em mais segurança, menos bandido, mais polícia na rua. Então, você começa a ver uma mudança do tom na campanha, porque já vai se aproximando. Então, talvez, deva acontecer conversas de bastidores já preparando o terreno para o possível segundo turno. No painel, a Daniela Lima disse que integrantes do grupo de apoio do Álvaro Dias já entraram em contato com o Bolsonaro. E achei muito interessante, porque a posição do Álvaro Dias no debate ontem pela Globo, o que foi? E ele fez uma série de críticas diretas, veementes e até histriônicas ao candidato do PT. Em nenhum momento falou do Bolsonaro. E o que aconteceu com o candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin, que não deslanchou? O Geraldo Alckmin, interessante, em um discurso que é muito avesso às críticas, muito avesso à agressão, o Geraldo Alckmin tem um discurso muito cândido, muito cordato, muito ameno e muito pouco favorável a essas críticas. Então, quando o Alckmin fazia críticas ao Bolsonaro, elas não pareciam muito, digamos, oriundas do seu interior. Eram críticas muito amenas. Ele precisaria ter sido mais agressivo. E agora, nessa última semana, que ele começou a dar um tom um pouquinho mais agressivo. Talvez o candidato tenha perdido o time de começar as críticas. Sim, e é interessante que o candidato, o Alckmin, ele não recebe muito bem nas pesquisas. Ele recebeu sempre e muitas críticas haviam sido feitas a ele e até desejando que outros candidatos se apresentassem. Mas o PSDB não tem grandes quadros. Pode-se verificar o Aécio impossibilitado por conta do envolvimento com a Lava Jato. O Serra também com muita dificuldade, muito envolvimento também com a Lava Jato. Haveria o Dória. O Dória se lançou a candidata ao presidente. Mas aí o PSDB teve um racha interno. Sim, o racha interno. Então, o PSDB é um partido que talvez seja aquele que mais vai sofrer nesse momento. Você acredita que o PT vai eleger uma bancada maior de deputados? Ou seja, vai voltar a ser um partido como ele sempre foi, de legislativo? Eu creio que sim. Sim, o PT, embora o PT passe, já passou por muitos maus momentos, basta lembrar que nas eleições, as últimas eleições para prefeituras, ele perdeu nada menos do que 60% das prefeituras. Decorrente a imagem desgastada também. Sim, a imagem desgastada. Interessante também, das prefeituras, das capitais, ele ficou apenas uma prefeitura, prefeitura de Boa Vista, uma prefeitura, digamos assim, menor do que o Cidade Mugi das Cruzes. Então, o PT sofreu e certamente ainda o antipetismo é muito forte entre nós. Então, o antipetismo ainda existe, mas está em evidência. Então, possivelmente, eu creio que no saldo o PT venha a ter um desempenho melhor do que o PSDB. Você acredita que as pesquisas possam estar erradas e o Bolsonaro ganhar as eleições no primeiro turno? Eu não diria que as pesquisas podem estar erradas, porque as pessoas esperam que as pesquisas funcionem como uma espécie de bola de cristal, como um oráculo, mas, a rigor, as pesquisas não têm essa possibilidade. Elas podem apenas indicar tendência. E um problema que pode existir também é que é a declaração de intenção de voto. E sem contar que muitos são aqueles eleitores envergonhados, que têm vergonha de dizer em quem irão votar. Então, mesmo quando são entrevistados por um pesquisador, para declarar o seu voto, muitos dizem, eu não quero votar nesse... Dizem de forma inadequada. Então, pode ser que muitos desses votos envergonhados possam ampliar. Eu creio que seria muito difícil o Bolsonaro vencer no primeiro turno, mas é possível que haja uma elevação desse pessoal, creio que sim. Você acredita que as pesquisas possam afetar, então, a intenção de voto? A pesquisa, decorrente do resultado, ela faz o eleitor mudar de opção? Sim, porque o eleitor está sendo bombardeado sistematicamente pelos meios de comunicação, e mais agora pelas redes sociais. Então, ele está constantemente, consciente ou inconscientemente, reorientando a sua posição. Então, as pesquisas, à medida que indicam aquele candidato que está à frente, ele pode verificar o que fazer. Ele pode até mudar o seu voto. Interessante, as pesquisas, no passado, as pesquisas eram menos frequentes. As pesquisas ocorriam a cada 15 dias. Agora, não. Nós temos pesquisas a cada dois dias. Então, a população tende a esperar essas pesquisas como se esperasse o próximo capítulo da novela. Então, estão aguardando, querem saber como estará para alterar o seu voto. A transferência de voto, você acredita que a transferência do voto do João Aboedo possa vir para o Bolsonaro? Eu creio que sim. É o mesmo eleitor? Não, eu não diria que é o mesmo eleitor, porque eu diria que o João Aboedo é o que se pode chamar de um candidato de direita, mas ele não é um populista, porque mesmo a direita, existe a direita civilizada, existe a direita populista. A direita civilizada é a direita liberal. liberal, lembro mesmo, dentro da história, quando um dos grandes pensadores liberais do século XIX foi diretamente John Stuart Mill, liberal, liberal em economia, um dos grandes economistas liberais, mas ao mesmo tempo que ele escreveu sobre liberalismo e economia, escreveu um livro sobre a liberdade da mulher. E sem contar que ele, John Stuart Mill, um dos paladinos do liberalismo econômico, casou-se com uma líder feminista, a mais importante líder feminista de seu tempo. Então, uma coisa é o liberalismo econômico e outra coisa é esse liberalismo, digamos, de costumes. As mulheres são 53% do eleitorado, ou seja, elas que definem a eleição, mas nós não temos representatividade no Congresso, não temos representatividade tanto nas prefeituras e nas câmaras. Como é que você enxerga esse cenário? As mulheres são uma maioria, uma grande maioria. E só para fazer uma pontuação também, a grande maioria dos vices escolheram mulheres nessas eleições. Sim, escolheram vices, mas é comum isso mesmo. Mesmo em candidatos de postura populista, tradicionalmente isso ocorre. Por exemplo, na Argentina, Perón escolheu uma vice. Isso na América Latina é muito frequente. Nós temos candidatos de direita que colocam vice, muitas vezes suas próprias esposas, mas sempre na condição de vice, para dizer, olha, o vice é subordinado a mim, a cabeça sou eu. Então, raramente aparece uma mulher em cargos importantes. E aí isso desenha o machismo que nós vivemos. O machismo, a nossa sociedade é sexista. Totalmente. Então, essa contradição existe. Então, muitos candidatos capitalizam, não há dúvida. Uma última pergunta, porque já está faltando um minutinho para a gente encerrar o nosso programa desta sexta-feira. Você disse que existe um voto antipetista, mas o candidato do Partido dos Trabalhadores é o segundo colocado nas pesquisas. Como é que você enxerga isso? O PT ainda tem força no país? Não, tem força, sim. O petismo é um sentimento antipetista muito forte, mas veja, ainda hoje o PT é o maior partido. Embora tenha sofrido todas essas baixas, mas ainda é o principal partido. Então, o PT é um partido que tem ainda uma função. Ele, creio que o mesmo não vai acontecer com o PSDB. Vi até mesmo outro dia um comentarista dizendo, o PSDB, que era um partido que poderia ser apresentado como um jacaré, pode correr o risco de virar uma lagartixa. É um partido grande. Bom, professor Gil, sociólogo, professor de metodologia e pesquisa da Universidade de São Caetano do Sul, muito obrigada. Eu que agradeço. Portas abertas aqui para a gente. O guardiã da notícia encerra. Antes de encerrar, só uma última notícia. O prefeito Atila Jacomuzzi da cidade de Mauá revogou o decreto de calamidade financeira. E para a gente encerrar, domingo, eleições 2018, nós estaremos com o nosso plantão a partir das 10 horas da manhã, ao vivo. A cada 30 minutos, a programação da TV mais ABC vai passar a, vamos acompanhar as apurações das eleições para você. Então, e a partir das 5 horas da tarde, aqui em nossos estúdios, Carlos Carreiras, o Gil La Toreira, Darcio Arruda, toda a nossa equipe de jornalismo passando em primeira mão o resultado das eleições. Vote pela abc.com.br. Vamos eleger candidatos da nossa região. Uma ótima noite a todos vocês. Na sequência vem o J Mais ABC. Às 22h30 tem a Guardiã da Notícia com os principais fatos da semana. Até domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri